Agora nós vamos conversar ao vivo com a Humberta Zambuja, que é coordenadora do setor de imunização, porque amanhã, gente, sábado, tem campanha de vacinação aqui em Três Lagos, vacina contra a Covid ainda, né Humberta? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias, estamos aqui mais uma manhã trazendo essa quentinha, né? Sim, amanhã é dia de campanha de vacinação também. E qual o público para ser imunizado amanhã, Humberta? A novidade deste sábado, Ana, é que além de todos os públicos que nós já vínhamos vacinando, nós vamos dar início também à quarta dose das pessoas a partir de 50 anos de idade, que já tenham aí no mínimo quatro meses da terceira dose da última vacina contra o Covid. Então só para quem tem 50 anos, não adianta às vezes as pessoas pensarem, ah, eu já tomei há quatro meses atrás, né? Então eu posso tomar? Não, tem que ter 50 anos. É, isso é uma resolução, né, da CIB, que é do dia 21 de março, ou seja, acabou de acontecer. Nós estávamos no estado de Mato Grosso do Sul liberando a partir de 60 anos, além dos imunos suprimidos para a quarta dose. Então do dia 21 de março agora, essa resolução da CIB veio trazendo também os indivíduos a partir de 50. Então tem que ter os dois critérios, 50 anos e no mínimo quatro meses da terceira. E qual o local que vai acontecer essa vacinação? Já está acontecendo em todas as unidades de saúde durante o dia todo no horário de atendimento da sala de vacina e no sábado estaremos também lá na central de imunização para estar aplicando mais essa dose. Ô Humberto, quem não tomou, por exemplo, tem gente que não tomou a primeira dose ou quem não tomou a segunda e a terceira pode tomar? Não, é porque eu não acredito. Será que existe gente que não tomou a primeira dose? Existe, Ana, acredite, existe de tudo nessa vida. Ainda mais se tratando da Covid, né Humberto? Sim, existe. Estamos de portas abertas para quem não tomou ainda a primeira dose, para quem não tomou a segunda, para quem não tomou a terceira e para quem se enquadra no critério de receber a quarta dose. Então a central está ali, né, ainda atendendo Covid. Quem não tomou se apresse em tomar, porque nós vamos estar partindo para um outro assunto logo, logo, que é a campanha de influência. Então quem não tomou ainda a vacina do Covid, vá, porque depois, futuramente vai ser só nas unidades mesmo. Não vamos mais estar oportunizando aos sábados, por conta de que temos a campanha de gripe, temos outras pautas, né? Agora as unidades estão conseguindo absorver com tranquilidade a demanda da vacina do Covid. Então quem não tomou ainda, há tempo. Humberto, vocês acreditam que esse ano encerra essa vacinação contra a Covid ou ela será permanente, será anual? Nós acreditamos, Ana, que por questões de controle mesmo, epidemiológico, ela venha a ser uma vacina anual, porém, assim, uma vacina na nossa rotina, do dia a dia das unidades. Não será uma única campanha anual, tal qual é a da gripe, por exemplo. Eu acredito que ela vai incorporar a rotina e ficar direto, né, nas unidades da atenção básica à saúde. Mas a oferta da vacina do Covid, ela é uma realidade que não vai retroceder. Ainda, agora com essa redução considerável, né, inclusive de casos, mortes também, ainda tem procura nas unidades de saúde ou é baixa a procura pela vacina contra a Covid? A procura está realmente muito baixa, né, a gente sabe que a população tende a procurar mais quando há casos e principalmente quando há óbitos, infelizmente é assim que a gente funciona, né, mas a procura existe, porém, muito, muito devagar. Por exemplo, na vacina específica das crianças, a gente vem mantendo aí a estrutura de vacinação lá na clínica da criança, tanto durante a semana como também aos sábados. E tem dia que tem aí 14 doses da vacina, o dia inteiro, 14 doses de vacina para as crianças. Quantas pessoas já foram vacinadas em Três Lagoas, Humberta? Até agora, como primeira dose, nós já fizemos 104 mil doses, né, de um universo aí populacional de 125 mil. Então, a gente acredita que, teoricamente, todas as pessoas, a partir de 5 anos, estariam, né, vacinadas. Mas não é a realidade, nós estamos ainda com 45% de cobertura para as crianças, o que realmente nos preocupa, porque as crianças, elas podem até não vir a ter sintomas da doença, mas ela é, sim, um vetor de transmissão do vírus para os indivíduos adultos, para os indivíduos imunossuprimidos e para os idosos. Humberto, você acredita que a partir de quando já começa a baixar? Agora está 50, vocês acreditam que até o meio do ano vai já poder liberar para outras idades, para a maioria, pelo menos? Visto que a oferta da vacina está estabilizada, não é mais aquele sufoco que nós passamos no começo da campanha, que as doses vinham realmente regradas, né, que a gente tinha que ir abrindo por grupos e atendendo aos poucos. Então, visto que a oferta está estabilizada, eu acredito que em menos de um mês já vai baixar para 40 anos e assim, né, gradativamente até os 18 anos, que é a meta do adulto, né, que é a partir de quando a gente começa a atender o adulto, porque é uma realidade, a vacina está aí, as doses existem, as geladeiras estão estocando vacina, tanto no município de Três Lagos, como na central estadual, ou seja, está disponível para todos os municípios do estado. Então, eu acredito que em menos de um mês, Ana, a gente consiga aí abaixar para a próxima década, que é a de 40 anos. Bom, para mim pode vir a quarta dose, viu, Antônio Luiz? Toma sem problema nenhum, não contrair Covid, graças a Deus, e vacina, um braço sim. É a solução, é a solução. Sou a favor da vacina. É o que eu sempre digo, a vacina é a nossa única grande esperança. Exatamente. E por falar em vacina, Humberto, agora em abril tem nova campanha de vacina contra a gripe? Exatamente, Ana. A vacina contra a gripe, ela é uma campanha sazonal, que começa aí no período anterior, o período que antecede o inverno, para que quando chegar o inverno nós já estejamos realmente e efetivamente protegidos contra a gripe. Então, ela começa, ela se inicia agora no dia 4 de abril, onde estarão sendo contemplados dois grupos apenas, neste primeiro momento e nessa primeira etapa. A gente sabe que a campanha da gripe, ela é por etapas. Nesse primeiro momento, nós atenderemos todos os profissionais de saúde e também os idosos a partir de 60 anos. No mês seguinte, ou seja, no dia 3 do 5, é que nós iniciaremos a segunda etapa, que aí sim vão entrar todos os outros grupos prioritários, né, que são os professores, que são os doentes crônicos, né, forças armadas, enfim, todos os outros grupos contemplados serão no dia 3 do 5. Então, agora de 4 do 4 até 2 do 5, apenas profissionais de saúde e idosos a partir de 60 anos. E temos mais uma novidade também esse ano, Ana. Qual a novidade, né? Além da campanha de gripe, estará acontecendo, né, paralelo a ela, a campanha contra o sarampo, né, a gente vem aí nessa corrida, né, contra o sarampo desde 2018, a gente está travando uma luta cirrada contra o sarampo. E a novidade deste ano é que, junto com a campanha da gripe, estará sendo oferecida a vacina contra o sarampo. Neste primeiro momento, também só para os trabalhadores da saúde, visto que o idoso não pode tomar a vacina contra o sarampo, porque é uma vacina de vírus vivo. Então, neste primeiro momento, para os profissionais. E no dia 3 do 5, é onde iniciarão as crianças, né, para a campanha contra a influência, iniciará também a campanha contra o sarampo. Então, todas as crianças, eu repito, todas as crianças menores de 6 anos, ou seja, até 5 anos completos, deverão se vacinar contra o sarampo. Independente aí, se a carteirinha está em dia, elas terão que comparecer nas unidades. E depois os adultos também poderão tomar, ou, Humberta? Para os adultos, ela já está disponível na rotina. Então, todos os adultos têm que ter aí, pelo menos, duas doses, né, da vacina até 39 anos, têm que ter pelo menos duas doses. Então, quem não tomou ainda, ou não tem nenhuma dose, pode procurar a unidade que já está disponível na rotina. Mas o foco da campanha será para os profissionais e para as crianças menores de 5 anos. E quem não sabe se tomou a vacina contra o sarampo, como que faz, Humberta? Bora lá no posto verificar, né? Vamos olhar no sistema, tanto o Sistema Local como o Sistema Nacional de Informação. Então, tem aí os dados, né, que a gente pode estar rastreando o histórico vacinal do indivíduo. Então, quem não tomou, quem não tem carteirinha, ou quem perdeu a carteirinha na mudança, né, Ana? Vamos lá, o cachorro comeu a carteirinha, vamos lá no postinho, vamos verificar, né, na Unidade Básica de Saúde, vamos verificar o histórico vacinal e colocar assim em dia. Então, até 39 anos, quem não tem nenhuma dose, tem que ter duas doses, aí a gente aplica com intervalo mínimo de 30 dias. Agora, se o indivíduo já tem uma dose, ele toma só mais uma. Importantíssimo a gente também fazer uma barreira sanitária contra o sarampo. Com certeza, Humberta, a gente quer agradecer pela sua presença, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Ana, e reforço aqui o convite. Adultos, neste sábado, na Central de Imunização, no período da manhã, encerramos as atividades ao meio-dia, e ainda as crianças menores de 5 anos procurar também a unidade da clínica da criança para se vacinarem, quer seja com a primeira dose, quer seja com a segunda, porque a imunidade só acontece após a segunda dose. Obrigado. 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 Obrigado.